82 na trilha vamos lá galera levar um remédio para o meu pai e vamos lá 19 km daqui para lá que Deus não leva em paz e quem vai ver na benção de Deus beleza galera vamos lá vamos ver como é esse percurso aí vamos por desvio aqui e sai lá na frente não me pergunte sobre norte-sul-este sei que nós tava aí no sentido lado agora entramos no outro veículo aqui ó no outro corredor que vamos sair lá na estrada principal isso aí 82 na trilha chega na estrada principal que vem de Araci sentido Nova Sori e a roça do José Augusto então vamos seguir aqui reto chega lá agora são duas e quarenta e três para aqui para mais um resisto o espaço do lado não vou só para vocês ver galera ali ó o espaço do lado não vou só para vocês ver galera ali ó o que não tá aqui não tá aqui não tá aqui não tá aqui é um e aí Todo mundo tem umas paradinhas também aqui galera, porque às vezes você percebe alguma coisa, tem um parafuso que tá afogando, às vezes tem que dar umas paradinhas pra dar uma observada, né? Como a 82 está cansada, vem de uma longa data aí jogada, parada, ela tem que ir aos pouquinhos ganhando ritmo, beleza? Mas vamos lá, 82 na estrada. Aqui é a fazenda do antigo prefeito, né? A pica fica ali atrás, eu não vou passar não, eu vou levar logo o remédio de José Augusto pra... Obrigado. 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 Obrigado.